Agora é 11, 2, 2, 3! Acunha, menino! Aqui sou eu, Rocinho Netonho dos Coros e eu estou fazendo esse vídeo no último dia de caminhada para te agradecer pelo imenso carinho que recebi em todo lugar para onde passei nesses quase dois meses de caminhada. Queria agradecer o apoio à nossa campanha Honestidade Gera Honestidade e te pedir para que você possa multiplicar esse voto com os seus amigos, com sua família, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, para que a gente tenha uma vitória mais bonita ainda. Dia 7, domingo, 11, 2, 2, 3, deputado estadual, Rocinho Netonho dos Coros. Eu vou te orgulhar muito. Agora é 11, 2, 2, 3!